Bom, começamos a gravar. Boa tarde a todos mais uma vez. Obrigado a todos pela presença na 91ª reunião do Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação, tá? Ela vai ser um pouco curta, porque na realidade a gente não fez, a gente não fez uma em janeiro, justamente porque a gente não tinha tantas pautas, e até mesmo para que a gente não fique com muitas atas represadas de aprovação, a gente vem fazer essa reunião aqui, certo? Óbvio que, como já passei o calendário das reuniões para os conselheiros na reunião de dezembro, né, então a gente não fez a de janeiro, lembrando a questão do regulamento, né, que é a convocação para ordinária de até 14 dias de antecedência, mas que caso tenhamos alguma reunião extraordinária, essa convocação pode ser feita com 48 horas de antecedência. Então, é, observem sempre 14 dias antes, né, da reunião ordinária marcada, se houve convocação, caso não ocorra convocação aqui, aquela ordinária não vai acontecer, certo? Então, começando o nosso, é, ponto, a nossa pauta, o primeiro que eu vou passar para a aprovação das atas das reuniões anteriores, só um minutinho. Então, é, alguém só avisa para mim, por favor, se já está conseguindo ver o compartilhamento da APTA da 89ª reunião. Está aparecendo sim, Cle Nilson. Aumenta um pouquinho, Cle Nilson, por gentileza. Foi? Está ótimo. Então, tá. Cle Nilson, eu gostaria só de pedir, se você puder, incluir o meu nome aí na participação dessa reunião, porque eu acho que ficou faltando aí. Eu não sei, quem é que está falando? É o André, André Luiz Brasil. André, Suzana, depois você inclui para mim, por favor? Tá, tá bom. Tá? Obrigado. Vamos lá, é a 89ª. Então, a 89ª reunião que ocorreu no dia 27 de novembro de 2020, tá? A gente vai fazer a inclusão, tá, André, do seu nome. Nessa reunião, a gente fez a apreciação das atas de duas reuniões anteriores, né? A Luana fez a apresentação da minuta da instrução de serviço, da criação de cursos. Na realidade, não é a minuta da instrução, é a readequação da IN 1 de 2014, né? Agradeço aqui meus agradecimentos à professora Mônica Romiteri, que me deixou de presente, essa instituição de serviço, essa instituição normativa, a gente só readequou, tá? E aí eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho, no final, lá em assuntos gerais. A Luana apresentou, a gente também, foi discutido o regulamento das atividades não presenciais de estágio, que foi o documento produzido pela própria reitoria de extensão, né? Com a ata que foi apresentada, e naquele momento também discutimos os editais internos e externos de graduação, além dos calendários, o calendário das reuniões até o meio do ano, certo? Então, todos receberam ela com antecipação, eu coloco aqui em discussão, certo? Se alguém tem alguma questão a incluir ou excluir, e coloco regime de votação. Um minutinho. Regime de votação para aprovação, não aprovação ou abstenções. Entendo que as abstenções, porque muitos conselheiros não estiveram naquela reunião. Então, eu coloquei aqui no chat, regime de votação, sobre aprovação, não aprovação ou abstenção. Vou dar um minutinho para vocês poderem escrever para mim, por favor. Obrigado. 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 Não tem problema não, tá, Flávio? Mas eu entendo, né, como a gente tem aqui nesse conselho de dois suplentes, né, as abstenções acontecem justamente pelo titular não estar presente, não estar presente hoje, né, Então, não teve nenhuma reprovação, grandes partes em partes a prova e as abstenções foram por conta de realmente de não estar presente na reunião em que ela foi feita. Então, eu vou parar a apresentação dessa ata. Suzana, depois só inclui o nome do professor André. Ok, foi aprovado, tá, Penilson? Pela maioria, mas as abstenções não assistiram à reunião, mas a maioria aprovou. Perfeito, obrigada, Suzana. Então, agora eu passo para a ata da 90ª reunião que ocorreu no dia 17 de dezembro de 2020. O tamanho está bom? Conseguem ver? Alguém me dar um retorno, por favor? Sim, Clea Nilson, dá para ver, tranquilo. Obrigado, obrigado. Então, nossa reunião, a gente apreciou a ata da reunião. Só tem que tirar aqui, tá? É, não, a pauta, Clea Nilson, a pauta seria... Eu coloquei a pauta, né? O que seria a pauta, tá certo, desculpa. Foi a pauta, mas não chegou a ser, eu até coloquei aqui. Não chegou a ser apreciado, tá ótimo. A gente, nessa reunião, ocorreu a apreciação do regulamento das atividades não presenciais do estágio. Então, agradeço aqui aos professores que são conselheiros dos cursos de licenciatura em física, se não me engano, foram eles que fizeram. Eu não lembro exatamente, né? E a apresentação da instrução de serviço que a Proen elaborou sobre a questão da excepcionalidade em relação aos estágios 2 e 3 dos cursos de licenciatura, para que os alunos pudessem cumprir esses estágios na instituição, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Já que a gente está com as, uma grande parte das escolas, quer dizer, de forma remota, mas eles não estão conseguindo fazer os seus estágios. Então, apresentei novamente o calendário das reuniões, e aí eu coloco agora, novamente, em regime de votação. Para essa nova ata, por favor, coloque-me no chat a aprovação, não aprovação ou abstenção, por favor. Obrigada. 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 Suzana? Eu estou contando aqui, porque tem muita abstenção. Deixa eu só contar aqui para ver se o número de abstenções é maior do que o número de aprovação. Só um momento. Abstenções. Temos nove abstenções. É, por um voto, dez aprovações e nove abstenções. Perfeito. Obrigado a todos. Obrigado, Suzana. Vou parar aqui a transição. Bom, seguindo o nosso ponto, próximo ponto, Paulo, ele trata do regulamento do programa de ensino tutorial, que é o PET. Deixa eu só desligar o microfone da Suzana. Isso, peraí. Que é o PET. Então, muitos podem saber do que se trata. o PET, ele é um programa que existe há dez anos, né, em dezembro agora foi feita a comemoração dos dez anos, com palestras e apresentação dos trabalhos. E ele acontece hoje em três unidades, que é o Campus Duque de Caxias, com o grupo PET Nano, Nanotecnologia, Nanociência, e outro Nano, que eu esqueci, o PET Sexualidades, que ocorre no Campus Realengo, e o PET Produção Cultural no Campus Milon, certo? Então, esse programa, né, é um programa que já, como eu disse, ele já tem dez anos, e ele, a gente elaborou um regulamento interno para ele, por mais que ele siga as portarias e os regulamentos do MEC, mas a gente elaborou um interno nosso, porque a gente observou que, principalmente, quando se fala de alguns processos seletivos, ele fica muito em aberto, né, a gente tem alguns, acontecendo alguns problemas, e aí a gente fez esse regulamento do programa tutorial do PET interno nosso, que não significa incluir o PET Saúde, que é outro programa, tá, que só ocorre também no Campus Realengo, tá, que, inclusive, essa semana teve a visita, a visita técnica virtual, que foi muito interessante, lá no Campus Realengo, na sexta-feira. E aí, esse regulamento eu trago para cá, para vocês, e, além disso, o regulamento do CLAAR, o que é o CLAAR? É o Comitê Local de Avaliação e Acompanhamento. Esse comitê, ele é formado por representantes da Pró-Reitoria de Ensino, os tutores, né, que hoje, na realidade, desses três PETs, a gente tem professoras que são tutoras, que é a professora Suzana Englet, do Campus Realengo, professora Lívia Tenório do Campus Duque de Caxias, professora Fernanda Pico do Campus Neuval, né, então, elas são as tutoras desses grupos, né, cada grupo tem, no máximo, 12 alunos, tá, só que, para fazer parte do CLAAR, são só dois alunos, além disso, tem representantes da Pró-Reitoria de Extensão, da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação, Prós-Graduação, e representação de docente, que, no caso, a única representação docente é a professora Ana Paula do Campus Duque de Caxias, né, então, esse comitê, esse grupo, né, esse comitê local, ele faz o gerenciamento do programa como um todo, né, as reuniões, encontros, as visitas técnicas, que agora estão sendo virtuais, elaboração dos relatórios, né, então, esse grupo, além disso também, o grupo participa das seleções dos alunos, que inclusive estavam com o edital agora, aberto, na verdade, o resultado tem que sair até amanhã, hoje estão sendo feitas as seleções, então, a gente também fez um regulamento para esse grupo, por mais que também já exista um documento superior, tá, que dá respaldo, porém, a gente também ouviu a necessidade de que tenhamos um documento interno para nos respaldar, certo? Então, todos vocês receberam. Bom, como é da metodologia também, né, de trabalho do nosso conselho, do nosso conselho acadêmico, esse documento, ele vem para apreciação do conselho, na realidade, com a emissão de parecer, e para isso a gente precisa fazer a escolha do rolegiado que vai fazer parte do parecer. Eu só, vou desligar o microfone, só um minuto, eu tenho que eu acho aqui a listagem, só um minutinho. do e que vai fazer Obrigado. Bom, vou ler aqui. Então, na instrução normativa, na instrução de serviço do número 3 de 2019, em que a gente aprovou a metodologia de trabalho do KL, né, então, análise de regulamento sistêmico em conjunto com demais livros de ensino, demanda 3, e há necessidade de parecer, certo? Então, a gente tem, né, as atribuições, os processos de parecer que a gente tá em ordem aqui alfabética das atribuições. E o último parecer em que a gente fez aqui foi o parecer dos estágios do CAEX, que foi feito por física licenciatura de Milópolis e física licenciatura de Volta Redonda, certo? Bom, na sequência aqui, a gente tem fisioterapia, bacharelado em fisioterapia, certo? Porém, é uma matéria que é pertinente ao grupo de fisioterapia, porque os alunos de fisioterapia, o grupo de fisioterapia faz parte do PET. Então, na sequência, a gente vai para gestão ambiental do campus Rio de Janeiro. Não tem grupo PET, né, na gestão ambiental. Então, o parecer para o regulamento do grupo, o regulamento PET fica para gestão ambiental. E, na sequência, o regulamento do CLAA para gestão da produção industrial do campus Milópolis. Os representantes estão aqui presentes? Eu vi que a Carla Sante tá aí. Carlinha, bem trabalho com você. Boa tarde a todos. Ah, que presentão, Clenilson. Assim que eu entrei no CAEX em 2014, eu recebi uma relatoria. Vim hoje como substituto. Olha o presente. Ai, desculpa, amiga. Que delícia. Está ótimo, obrigada. Ciente. Tá bom. E aí, e o de gestão da produção industrial está presente? Paulo, o Paulo está aí. Clenilson, estou aqui. Perfeito. Perfeito, Paulo. Então, é o seguinte. Para gestão ambiental, vai o regulamento do PET, tá? E para gestão da produção industrial, vai o regulamento do CLAA. Tá? Como é para análise de parecer, né? Só lembrando o seguinte. Provavelmente, a gente não vai ter a reunião ordinária de março, justamente por estar iniciando o período. Tem que fazer uns ajustes do sistema acadêmico. Então, eu vou colocar esse parecer para abril, tá? Carla e Paulo. Coloca lá para abril. Só que eu vou mandar a versão, a última versão para vocês, porque a professora Fernanda Pico e a professora Suzana Engler pediram para fazer umas modificações simples, tá? Então, eu vou mandar. A Suzana vai depois que a gente receber essa versão final. A gente vai mandar para vocês, tá? Para gestão ambiental e gestão da produção industrial. E aí, com a apresentação do parecer, na reunião de abril. Tudo bem? Tudo certo. Qual é a data de abril, Clenilson? Por favor, você sabe de cabeça? Se não, eu olho depois. Olha, de cabeça não tem como saber. Então, tá. Espera aí. Saber é dia 29 de abril. Ah, obrigada. Perfeito. E aí, só lembrando, tá, Carla e Paulo, para a gente, na convocação, a gente faz com 14 dias de antecedência. Então, vocês têm que mandar o parecer para a gente antes, para a gente mandar na convocação da reunião. Tudo bem? Tudo bem, Clenilson. Só uma dúvida. Você disse que vai mandar para a gente por e-mail. Você tem uma ideia de quando? Olha, eu devo mandar na próxima semana. Eu sei que vocês vão estar de férias, tá? Mas é só a Fernanda e a Suzana já mandaram a compilação do documento. Só vou ajustar ele na próxima semana. Ou eu ou a Suzana, a gente manda para você, tá? Para vocês, junto com o documento em Word para fazer a elaboração do parecer, tá bom? Tá. Sem problema. Também, eu estou sem férias também, porque eu estou na direção. Não vou ter férias. Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo. Eu estou cobrando bastante coisa lá no chat, no grupo nosso, né? Sem problema. Então, é isso, gente. Então, essas são as nossas pautas. Agora eu vou para assuntos gerais. Falei que a reunião ia ser bem curtinha. Está todo mundo aí com o final aí, com turmas, para poder fazer o preenchimento do SIGA. A gente sabe de todos os problemas que ocorreram no SIGA. Sobre a questão lá da frente das presenças, né? Os cancelamentos das aulas durante o período em que a gente teve sem o regulamento. Quero fazer meus agradecimentos a vocês aqui, por favor. Leve os agradecimentos a todo o colegiado de vocês, né? Que eu sei que é um trabalho maçante. É um trabalho cansativo esse preenchimento do SIGA, mas é necessário, tá? E, por favor, eu sei que aqui também tem coordenadores de curso que já fazem essa cobrança há um bom tempo, né? Meu amigo Ivanilto. Mas não deixem de consolidar as turmas no SIGA. Quero agradecer aqui ao grupo de jogos... O CES tem jogos digitais que consolidou praticamente quase 100% das turmas. Mas, por favor, a consolidação é importantíssima nesse processo. Carlinha. Por favor. Boa tarde, Clem Wilson e a todos. Eu queria saber, não sei se de repente você falou em algum outro momento, alguma outra reunião, sobre a entrada de discentes agora para 2020.2. Vou falar sim, vou falar agora. Ah, tá ótimo. Obrigada. Então, só concluindo, por favor, levem para os seus colegiados a questão das consolidações das turmas. Porque com isso a gente não consegue gerar as inscrições de disciplinas, principalmente quando é disciplina que está vinculada, né? O aluno que é pré-requisito, então façam esse movimento nos seus colegiados da consolidação. O processamento das inscrições de disciplinas vão ocorrer na segunda semana de março, certo? E depois o lançamento, depois tem os ajustes e tal. Provavelmente, quando começar o período de APNP, que é a partir do dia 12 de março, podem ser que os alunos ainda estejam entrando, né? Porque muitos acessos no SIGA, prestem atenção nisso, tá? Amanhã é o último dia antes das férias. O sistema pode ficar intermitente. Lembrando que a gente tem aí 70 cursos técnicos também fechando. Então, não deixem para fechar em cima da hora, antes de realmente estarem em gozo de férias, por favor. Seguindo aqui de assuntos gerais, vou falar agora dos editais. Bom, a Carla perguntou sobre a questão do acesso dos alunos. Bom, no final do ano passado, a gente já estava fazendo um movimento junto com as coordenações de curso em relação às confirmações das vagas para acesso dos alunos no edital seguinte. A questão é que nós, desde que o SISU está vigorando, a gente sempre fez a adesão, a gente colocou nossas vagas 100% no SISU. O problema é que houve um descompasso dos calendários do SISU com o calendário acadêmico nosso. A gente não, a gente, quando eles lançaram o calendário, foi em setembro do ano passado. A gente não tinha nem iniciado, reiniciado o primeiro semestre de 2020. Então, a gente não podia aderir ao SISU com a entrada de novos alunos no segundo semestre, sem que a gente nem tinha iniciado o primeiro semestre. Então, a gente preferiu não aderir àquele momento e utilizar a seleção própria com notas do Enem, como a gente já vem realizando, principalmente quando tem cursos novos na instituição. Naquele momento, a gente fez o levantamento, então, em relação a um possível edital. Porém, a gente se esbarrou em alguns problemas, digamos, de um técnico, pelo fato de, tudo bem que as notas são geradas pelo boletim do Enem, mas a gente teria que tirar uma logística muito grande, principalmente envolvendo secretarias com o movimento de matrículas desses alunos. e não é nada, não é nada, nós temos quase 800 vagas de alunos de graduação. Naquele momento, e além do mais, a gente estava começando a colocar, a retornar as atividades do primeiro semestre de 2020 com as APNPs, A DGTIC, que dá o suporte à informática, estava verificando um modelo e uma ferramenta que pudesse atender, não só aos cursos de graduação, mas também aos cursos técnicos com comitantes subsequentes, já que os alunos do integrado já foram selecionados, porque a seleção deles é a seleção anual. E a nossa seleção da graduação, ela é semestral. Então, estava verificando um sistema que pudesse comportar essas inscrições, somando a isso, respeitando as diretrizes da APNP, em que a gente tem que promover e dar todo o acesso às condições de aluno para as questões de conectividade. somado a outro ponto, que todos devem saber, devem estar sabendo e acompanhando, o nosso corte de orçamento, que eu ouvi, na piloa desse, para esse ano de 2021, na lua de 2021, e a gente ter que dar toda a assistência e conectividade dos nossos alunos. Então, optamos em não ofertar vagas de entrada para a graduação e ensino técnico com comitante para 2020.2, considerando que também vamos usar 75 dias letivos. Por quê? A gente, no grupo, no FDE, foi observado uma enorme evasão. A gente tem estudos que tem 90% de evasão dos alunos, pelo fato de ter menos dias letivos, setores por APNP. E a gente tem uma evasão massa desses alunos no segundo semestre. Ainda mais que já estava, né, para acontecer o Enem, estava prestes a acontecer, inclusive hoje está atendendo em algumas cidades, né. Então, foi, 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 optou-se de não ter essa entrada. Impacta em várias situações, né. Impacta na questão da carga horária, óbvio, dos professores que principalmente atuam nos primeiros semestres. E também impacta no orçamento, né, que todos sabem que o nosso orçamento é gerado pela PNP, que tem direta, que é vinculada diretamente ao número de vagas. Mas não vem respeitando a PNP, né. E o corte vem sendo feito justamente em cima das instituições, né, não respeitando a PNP. Então, para que a gente se readeque, né, para que a gente tenha um tempo de maturação dessa PNP, né, para que a gente possa voltar a conversar, ainda mais, foi um ponto do que o Marcos, o Bacheco trouxe aqui, da gente saber como é que houve, né, a adesão, como transcorreu a PNP no primeiro semestre de 2020. A gente optou em não ter ingressantes em 2020.2, mas não significa que as turmas do primeiro semestre não possam ser ofertadas, que possa ter aluno repetente. Porque aqui na graduação, né, diferente do técnico, essa situação podia acontecer. Então, se houver aluno repetente, pode acontecer de turmas do primeiro semestre serem ofertadas e terem alunos. Então, eu queria... Essa foi a tomada de decisão. Qual vai ser o número mínimo de alunos para abertura de turma? Então, a gente vai colocar a mesma quantidade que a gente sempre colocou. Acho que a turma comporta 30, certo? Não tendo inscrição naquela turma, né, vou usar uma disciplina hipotética, né. Sei lá, um exemplo. Metodologia científica no primeiro semestre. Todos os alunos foram aprovados e não houve entrada de novos alunos. Ela vai estar lá no escopo de disciplinas ofertadas, não vai ter entrada de aluno, então, depois, automaticamente, ela é fechada. Tá, Carla? Tudo bem? Então, se eu tiver uma aluna escrita, eu vou oferecer a disciplina. Isso. Se houver uma disciplina super pesada, cálculo 1, né, houve reprovação, ela vai ser ofertada novamente, só que só vão ter alunos ali reprovados, não vão ter os alunos ingressantes neste próximo semestre. Em 2021.1, elas vão estar com alunos ingressantes também. Será que? Porque eu estou te perguntando isso porque o nosso curso iniciou agora, nesse período 1 da pandemia, e a gente está no primeiro período... Ah, de ciências biológicas. Isso, a gente está no primeiro período, e eu tenho alguns alunos que estão repetindo, e tenho alunos que não frequentaram, e, assim, eu queria ter essa noção de quanto de turma eu poderia... quanto a oferta, né, a abertura da turma de quantos alunos eu precisaria. Mas isso já está na minha dúvida. Obrigada. Você vai ofertar as vagas normais, as turmas das disciplinas do primeiro semestre, e agora vai abrir as turmas do segundo para os alunos que foram aprovados. Mariana, você levantou a mão. Carla, você está com a mãozinha levantada? Sim, beleza. Eu queria tirar uma dúvida. Já que você pegou nesse assunto da não entrada de alunos, a gente está para passar pela avaliação do MEC, né? A gente não sabe quando, mas está aí aberto. Vou falar sobre isso. Não, eu queria saber se tem impacto, ou você vai falar sobre isso? A questão da não oferta das turmas, e o impacto disso na avaliação? Então, eu vou falar também sobre isso, sobre a questão das renovações dos reconhecimentos. Só vou terminar a questão dos editais, e aí depois já entro nesse assunto, tá, Mari? Tá bom, obrigada. Então, com isso, os editais já estão colocados aí, certo? Fiz, né, as inscrições vão ser para quem executou o Enem entre anos de 2016 e 2020. A inscrição vai ser feita toda virtual via secretaria, tá? Foram respeitados os pesos em que todos os colegiados colocaram no SISU, tá? Muito importante isso, não foi colocado nota idêntica, mas os pesos em que vocês, que os colegiados colocaram para cada uma das tecnologias que são abordadas no Enem, tá? E aí, esse edital de oferta para a graduação já foi posto. Também, já saiu o edital, eu copiei agora para o Maron e mandei para ele, agora foi. O edital de transferência externa e reingresso, tá? Com avaliação das bancas, com todo o calendário, já está posto também, tá? Esses dois editais, né, tanto de acesso para a graduação quanto de transferência externa e reingresso, ela é gerenciada toda pela ODA CPS, então os dois já foram colocados, tá? Os editais internos da POEM, que são manutenção de vínculo e transferência interna, eles são um pouco mais, tem menos etapas, né? Eles vão ser divulgados no final de março, tá? Para que também não bata junto com as divulgações dos editais externos agora, e eles são etapas mais curtas, eles vão ser divulgados no final de março. Tudo bem, Ivanilton? Oi, Clenilson, oi, boa tarde. A respeito do que foi falado em relação à consolidação, alguns docentes falaram da situação do prazo um pouco apertado em relação às reuniões de colegiado que tratavam da situação de reprovação, né, e ficaram receosos de fazer a consolidação final antes de passar por essa reunião, né? E como a nossa reunião do bacharelado em química foi ontem, né? Então, eles ainda estão, alguns deles ainda estão fazendo essa consolidação, só dando retorno, né, em relação a essa situação, né? E aproveitando, falando de calendário, eu não vi nesse calendário que vocês passaram, né, de 2020.2, o aproveitamento de estudos que apareciam nos outros calendários, né? Não sei se é contemplado, como é que ficou. Então, quando eu falo de consolidação, a gente respeita o prazo limite antes das férias docentes, mas não significa que o sistema vai estar fechado para a consolidação posterior a isso, tá? Todos os coordenadores sempre recebem uma planilhinha que eu mando sobre as turmas consolidadas, né? Então, assim, é óbvio que eu quero, a gente preserva, né, e sempre a questão do gozo das férias, né? Mas, por exemplo, se o dia 25 for, quiser consolidar no dia 25, o sistema vai estar lá para ser consolidado, tá? No calendário, a gente divulgou o calendário geral, tá? O calendário geral, ele é, como assim, é um calendário genérico, certo? Mas, os calendários dos campos, eles são de responsabilidade dos diretores de ensino, tanto é que, se vocês observarem no calendário geral também, além de não ter a questão de atividades complementares, ou até outro tópico, foi até uma conversa que eu tive com a Mariana Zíglio, que existe lá o período de trancamento. O que está previsto nas diretrizes da PNP? O trancamento de disciplina, ela pode ir do primeiro ao último dia, certo? Só que a gente não colocou no regulamento, no calendário geral, as datas de possíveis VSs, né? Então, quem vai fazer o calendário local é o diretor de ensino. Então, digamos que tenha três dias de VS, né? Durante a VS, o aluno já não vai poder trancar mais. Então, é respeitado o calendário, é respeitado o calendário local, porque ele diz que, nas diretrizes da PNP, que o trancamento é possível do primeiro dia de a PNP até o último dia antes da VS. Certo? Então, são essas questões que o diretor de ensino do campus vai organizar o calendário da graduação. No momento, agora, é o professor Paulo, que está no lugar da Fabiana. Então, provavelmente, deve ser por isso que o Paulo levantou a mão também, Paulo. Já até abaixei, de clínio. Então, o professor Paulo está organizando como que vai ser o calendário local, e aí, as outras questões, como aproveitamento de estudos, aproveitamento de atividades complementares, ele deve colocar no calendário local, por favor, seguir o calendário local. O calendário geral, ele é com... É porque é o seguinte, a gente precisa ter um calendário geral para mandar para os órgãos de controle, principalmente, Ministério Público e CGU, que vem sempre perguntando para a gente sobre o calendário geral, do que a gente mandar nove calendários. Então, a gente manda um geral dizendo de como está se comportando o período acadêmico, e aí, todos os colegiados seguem os seus calendários locais. Tudo bem, Minilco? Entendi. Muito obrigado, Clenius. Clenius, só uma dúvida. Posso? Pois não. Por favor? Com base nesse calendário geral, que eu creio que seja desenvolvido os calendários locais, correto? Qual o prazo, nesse momento, assim, que você está determinando como limite para isso? Ou seja, recebimento do calendário geral, desenvolvimento dos calendários locais? Só para... O calendário geral, ele já está posto, ele já foi aprovado, já foi homologado pelo reitor, certo? Os calendários gerais, eu peço para que todos os diretores de ensino, né, façam o mais breve possível para que divulguem para os seus colegiados, certo? Que coloquem, assim, o que está na página hoje é o calendário geral, mas não significa que à medida que vocês forem mandando os calendários locais, eu também posso colocar na página dos calendários acadêmicos, como que já aconteceu com outros campos. Hoje, a gente tem nove unidades de cursos de graduação e eu não recebi, por exemplo, para 2020.1, eu não recebi de dois campos, né, então, tipo assim, eu venho pedindo o nosso grupo lá de diretores de ensino que não deixem de mandar os seus calendários locais para que eu possa colocá-la na página também compartilhar. Ok, obrigado. Tá? Eu vou cobrar, tá? Espera que ainda hoje eu vou cobrar lá no grupo, tá? Ok. Vamos lá. Continuando aqui, sobre a questão das instruções, certo? A gente hoje tá tendo um grupo grande na reunião para verificar as questões. Oi, dona Lilian. Tudo bem, amor? Oi, tudo bom? Maldade. Diga. Espera aí, eu tomei a maluquete esses dias, é muita coisa na cabeça, eu só queria tirar dúvida, ver se eu entendi. Então, não vai ter vaga para 2022, esses editais são para 21.1, é isso? Isso, isso, esses editais, esses alunos, eles vão entrar nas turmas quando iniciarmos em julho, que é o primeiro semestre de 2021. tá bom? Era isso que eu queria confirmar, então, beijo. Isso, beijo. As instruções estão sendo revistas por um grupo dentro da coordenação de arquivo e, de acordo com os documentos que foram lançados no final do ano de 2019, pela Casa Civil para ser readequado, a gente só pode emitir instruções normativas. Então, todas as instruções de serviços, tá, de serviços emitidas, elas não perderam a validade, tá? Elas só trocam de nome agora, passam a se chamar instruções normativas, tudo bem? Então, todas as instruções que emitimos para todos, para readequação de cursos, para trancamento, destrancamento, ela era, e essa, ela só passa a ser IN, tá, só para questão de nomenclatura, para estar de acordo com o decreto da Casa Civil. Vamos lá. Posso perguntar outra coisa? Pode sim, Lina. achata, achata, não, não, essa coisa da instrução de serviço, lembra quando a gente discutiu lá na, na penúltima, né, na União Nó, última, penúltima, tinha aquela coisa da abertura de curso, lembra? e aí, tinha uma tabela que alguém ficou de mandar, ela ia ser reformulada, ia ser mandada para a gente, não foi enviada. Foi o modelo de PPC. Mas, já foi enviado, não? Não, não, não foi, não, porque o que acontece, a gente estava esperando, a gente não emitiu até esse ano, agora de 2021, nenhuma instrução normativa, porque a gente tinha que seguir esses novos parâmetros dos documentos, dos decretos da Casa Cívica. A instrução de abertura, readequação e tal coisa, na realidade, o que está sendo válida hoje é em 1 de 2014, ela está sendo válida, ela está sendo utilizada. Essa nova que a Luana apresentou em novembro, foi em novembro, ela só readequou, e na realidade, a Luana estava fazendo um modelo que de PPC, que fosse um pouco mais enxuto, todo mundo sabe que os nossos PPCs praticamente são uma tese, de doutorado, duas páginas, apenas para a gente fazer e colocar informações realmente que são relevantes, que são contempladas, principalmente, quando tem avaliações de sinais e por aí vai, para que a gente não tenha muita documento, documento maçante. Então, a Luana só vai fazer um ajuste em relação aos tópicos que são importantes para o preenchimento de PPCs, só isso. Ah, então tá. E aí, em breve, em breve, tá? Paulo, por favor, Paulo, Paulo César, você que é do colegiado de gestão, transmita ao Elton, por favor, que em breve a instrução nova estará vigorando. Ele tá muito ansioso com essa instrução de serviço, instrução normativa. Fala pra ele assim, olha, daqui a pouco ela vai ser, vai estar vigorando, fica tranquilo, até vocês ajustarem o curso de gestão, passar pra engenharia, o que vocês querem fazer. Fica calmo, pede ele calminho, tá bom, Paulo? Obrigado, Paulo. A instrução normativa, aguardar a instrução. Pode deixar, fala com ele. É, 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 ele tá ansioso, tá ansioso. Tá, tá. Bom, obrigada, tá, Lília? Tá. Continuando, continuando aqui, em relação às renovações, né, de reconhecimento e as, e a análise do reconhecimento. Então, o seguinte, foram abertos protocolos, tá. Pro curso de licenciatura em computação, Marcelo, por favor, não me infarte mais uma vez, tá, Marcelo? Você entrou agora, Marcelo Leite, por favor, não me criem nenhum, nenhum, nenhum ataque cardíaco, tá. Foi aberto o processo de reconhecimento de licenciatura em computação, porque ela tá concluindo agora a primeira, a primeiro ciclo, vai concluir agora no final do próximo semestre. Além disso, a renovação de reconhecimento do curso de processos químicos do Campus Rio de Janeiro, tá, e, agora também a gente acabou de abrir, né, tá abrindo, finalizando, a abertura do reconhecimento, a renovação do reconhecimento do curso de produção cultural. lembrando que só faz renovação de reconhecimento cursos que não fazem ENAD, certo? Esses cursos não têm ENAD, então, de tempos em tempos tem que ser feita a abertura da renovação do reconhecimento. Mariana, não vai impactar em nada, de forma alguma, a questão da não entrada de alunos em um determinado semestre. todas as justificativas em que, caso os avaliadores venham a questionar, elas vão ser todas respaldadas perante a lei, perante a questão, pelos decretos, por leis e questões orçamentárias, tá? Então, fique tranquila, isso não vai impactar em nada no processo de renovação do curso de processos químicos, tudo bem? Jorge? E Nilson? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Você trouxe aí uma palavra-chave que talvez vai incomodar os colegas, mas que eu preciso perguntar, que é a Enad. E eu queria saber de você o seguinte, por exemplo, na verdade, no caso da licenciatura em química, nós deveríamos já ter feito o Enad, se fossem seguir um calendário, nesse ano fatídico que foi de 2020, não é isso? Isso, isso. E aí não houve, obviamente, por conta de toda essa situação da pandemia, eu não sei que comunicação que o INEP deu para as instituições de ensino superior que deveriam ter os seus cursos em Enad. A pergunta é o seguinte, alunos que estão formando agora ou então, por exemplo, vão se formar no semestre de 2020.2, se eles tiverem em pendência de Enad, como é que isso é feito? A instituição está sendo, está liberando, como é que vai ser esse trâmite na hora de verificar aquele íconezinho que existe lá, aquele íconezinho histórico, onde tem Enad ingressante e Enad concluinte? Então, no ano de 2020 era para ter ocorrido o Enad de todos os cursos de licenciatura, então, eles mandaram um documento suspendendo o Enad desses cursos e até agora não houve nenhuma outra informação a respeito do acontecimento desse Enad. Então, é o seguinte, nós estamos finalizando 2021.1, amanhã, como não tem nenhuma data marcada, todos os alunos que se formarem até amanhã, a gente tem como fazer a justificativa lá na plataforma o aluno sendo dispensado do Enad para ele fazer a conclusão do curso dele. Perfeito. Caso em 2020.2 já tenha marcado alguma data de Enad, seriam esses alunos que se formariam em 2020.2 que teriam que fazer o Enad. Mas ainda não tem nenhuma indicação do Inep a respeito do acontecimento do Enad. Eles estão mais preocupados com o Enem. Eu falo com o Enad. Certo? Certo, Jorge? Ok. A verdade é como o Marcelo colocou ali, que vem no Enad como dispensado. Essa dispensa é dada via DGA? Eu não entendo qual é a secretaria? Não, não. Então, cada coordenador de curso ele pode entrar no sistema e fazer os ajustes dos alunos caso eles estiverem inscritos no Enad. Provavelmente eles não foram inscritos. Porque não houve Enad. Então, não teve inscrição do... Não, isso tudo bem. Mas aí, no caso, isso não passa pela coordenação direto via a Proem, né? Sim. Eu vou conversar com a DIP, com a DGA, para a gente fazer um encaminhamento sobre essa questão do não acontecimento do Enad e como fazer as justificativas para os alunos serem dispensados. Ok. Tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Então, Mariana, respondi, Edu? Ok. Tá, Lilian tá com a mão levantada, mas se foi esquecer, o Jorge também com a mão levantada porque esqueci. Esqueci, esqueci. Então, vamos lá. Só para concluir aqui para a gente não se alongar muito, é as colações de grau, a gente vem fazendo elas todas de forma remota, os alunos vêm recebendo no ato da colação de grau. As certidões de colação, certo? Então, agora, com a finalização desse próximo período, a prioridade nossa são os alunos, de acordo com as leis emitidas anteriormente, os decretos, prioridade nossa são os alunos que vêm atuando no combate à pandemia. Então, os alunos de fisioterapia e farmácia que já estava escrito isso que era a prioridade, a gente vai fazer o máximo de esforço. Assim que as secretarias acadêmicas abrirem os processos, as secretarias acadêmicas têm que abrir os processos para cá, aqui da DGA, e aí a gente dá prioridade a esses cursos, e aí, à medida que o período for passando, a gente vai fazendo a colação de grau dos demais cursos, certo? Carla. Desculpa, me enrolei com o microfone. Clemilson, eu queria só saber, assim, em algum momento, porque, assim, eu estou impactada com essa não entrada, e acho que os impactos em geral vão ser muitos, até juntando o que você tinha comentado da própria evasão dos primeiros períodos, por conta das APNPs, e essa não entrada de segundo período, enfim, se vai ter em algum momento, se vocês estão pensando em como é que vai acompanhar isso, né, o impacto desse, eu sei que vai ser um semestre um pouco mais reduzido, mas o impacto disso, você comentou a questão até da própria carga horária, a questão do orçamento também, se vai ter algum tipo de acompanhamento, enfim, em relação a essa não entrada, eu não lembro disso, lógico que a gente está vivendo um momento completamente atípico, essa é mais uma, uma das questões, né, mas, disso ter acontecido antes, assim, se vai ter algum tipo de acompanhamento direto dessa não entrada. Bom, a gente, na reunião de diretores de ensino, é óbvio que essa questão é levantada, foi levantada, né, a questão da justificativa em relação a carga horária, principalmente de professores que atuam no primeiro semestre, né, então, a gente tem como fazer as justificativas em termos de pitch hard, principalmente porque a gente está tendo que fazer uma adequação de vários planos de disciplinas, de vários eventários, de vários cursos, justamente para fazer essa adequação, então, né, neste primeiro momento, por exemplo, se você dá aula na turma de primeiro período, que todo mundo passou com você, e você fala, poxa, não tem nenhum aluno, né, essa justificativa para o impacto da sua carga horária em relação a pitch hard, vai ser justamente nas revisões de planos de disciplinas para fazer as adequações, tanto para o sistema em que a gente está atuando hoje em relação a PNP, quanto no possível retorno para sistema híbrido, tá, então, podem ficar tranquilos, todas as justificativas, elas são totalmente plausíveis para a gente fazer a justificativa dessas cargas horárias, tá, a gente vai, eu quero que você, assim, vocês reúnam seus colegiados, NDS e tal, para fazer também esse levantamento desse, dessa não entrada, verificar quais são os gargalos, quais são as consequências para o andamento de formação do curso, então, é, façam essas reuniões, levem os seus coordenadores, junto com os seus NDS, para fazer essa avaliação, óbvio, primeiro, fazer a avaliação de como foi feito o período de PNP dos alunos que já estavam ativos matriculados, certo, e verificar no andamento do próximo semestre qual foi o impacto da PNP e a não entrada desses alunos no semestre que vai começar, tudo bem, Carla? Tudo bem, é porque na verdade eu estou pensando até no impacto posterior, né, porque agora é o primeiro período, mas aí depois vai ser o segundo, enfim, eu estou até já um pouco para frente, mas entendi, é importante colocar nos próprios cursos essas pontuações para a gente ir acompanhando, né? Sim, mas não deixe de ofertar as turmas, elas têm que ser ofertadas de qualquer forma, assim como eu expliquei para a Carla, sua charata. Ah, sim, sim, compreendo, até porque é obrigatória também, né, a maioria das... É obrigatória, então assim, o aluno, ele pode ter trancado o curso, ele retornar lá no segundo semestre, né, aí você fala assim, ah, não tem aluno de geoprocessamento, mas tem aquele aluno que trocou, né, aí vai ser ofertado, só vai ter um aluno, assim, então ela, as obrigatórias, ela tem que ser ofertada continuamente, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Perfeito. E para finalizar, para não me alongar muito, eu queria que, agradecer o empenho dos relatores, agora, vamos pegar, foi a Camila, que é de Realengo, e eu esqueci o nome dele, mas era do grupo anterior do CAEG, de fisioterapia, TO, esqueci o nome dele. Eles foram os relatores do documento, do PCG, de agronomia, e foi aprovado, no último consulpe, né, o curso bacharelado em agronomia no campus Pinheiral, tá? Então, aqui, o professor Marcelo Leite, professora Camila, que são do grupo Paula, obrigado, Ana, foi a Paula e o Bruno, que fizeram a relatoria, foram lá, no campus, pegaram o carrapato, coitados, e aí, fizeram a apresentação brilhante do parecer, o PPC passou por revisão na Proem, foi aprovado na última reunião do consulpe, parabéns ao campus Pinheiral, transmitam-nos parabéns aqui, professor Marcelo, professora, professora Carla, que são do campus Pinheiral, com mais um curso de graduação abrindo no Instituto Federal. Parabéns, tá? Gente, com isso, eu concluo, alguém gostaria de falar, mas trazer algum assunto? O André está com a mão levantada. Oi, Clenilson, tudo bem? É só uma dúvida rápida, porque, no caso de terem alguns alunos retidos, por exemplo, e não ter entrada de novos alunos, tem um número mínimo de alunos para a turma ficar aberta ou ser oferecida? Então, as disciplinas obrigatórias, elas vão ter que ser ofertadas de qualquer forma, mesmo como eu falei com o Carla Souza, com um aluno que ele possa ter retido, o aluno trancado, então, a hora tem que ser ofertado. Perfeito, perfeito. Na hora, só para esclarecer mesmo, tudo bem, está ótimo. Muito obrigado. Perfeito. Mais alguma coisa? Carlinha com a mão levantada, André não, não, André não. Gente, então, queria agradecer a todos pela nossa reunião. Bruno, por favor. Deixei para o final, o pessoal lá da licenciatura em física do campus Linópolis pediu para informar mudanças no TCC que poderiam valer a partir da data da ata. Mudanças sobre o TCC. Eu posso ler, então, como é que foi a mudança? Pode, pode sim. Tá, o texto diz o seguinte, a nova redação. Passam a poder ser aceitos como TCC para mais de um autor dos artigos aceitos para publicação em periódicos regionais, nacionais ou internacionais na área de ensino, educação, ciência e tecnologia, desde que o pedido para aceitação seja feito pelo aluno e seu orientador com ciência dos professores de TCC à coordenação de curso que o encaminhará para apreciação do colegiado. Cabe ao orientador informar na reunião com o colegiado de curso os nomes dos autores que terão um artigo validado como TCC. É necessário que o orientador seja coautor do artigo aceito para a publicação. O objetivo dessa alteração é ampliar as possibilidades de periódicos em relação àquelas colocadas no PCC da ELEPT 2018 nos quais estudantes possam publicar artigos e solicitar a validação como TCC. Passam a poder ser aceitas monografias em formato de artigos de periódicos ou em formato de trabalhos completos de eventos. Neste caso deverá ocorrer a defesa pública do trabalho conforme estipula o PCC da ELEPT 2018 tal como ocorre nas comunicações orais dos eventos nas áreas de ensino, educação, ciência e tecnologia. Essas monografias podem ser construídas individualmente ou em grupo desde que haja anuência dos professores orientadores e ciência do professor de TCC. bom, então essa era a primeira questão que o pessoal do curso de licenciatura em física trouxe e eles também me trouxeram aqui uma outra questão para trazer para discussão do CAREG que seria a questão de o SIGA mudar a forma de avaliação do TCC em vez de número passar a ser aprovado ou reprovado. Então me foi solicitado que eu levasse essa questão para ser discutida com o intuito de implementar uma aprovação com nota máxima para todos aprovados em TCCs apresentados internamente. O regulamento não tem indicação de que o TCC deva ter uma nota apenas em um dos anexos do regulamento que é que tem um espaço para inserção de nota. E além disso estudantes que têm seus trabalhos aceitos em congressos ou periódicos eles hoje já são aprovados com nota máxima e que os TCCs defendidos talvez não devessem ser avaliados de forma distinta. Bom, essa seria a minha fala. Bom, Bruno, no sistema existem outras opções além da própria nota que aí você pode lançar a questão da aprovação ou não aprovação. Mas isso aí eu tenho que ver com a DGA especificamente que é como você está falando é só para a disciplina de TCC. Então assim, primeiro assim as mudanças pontuais locais no curso de licenciatura em física não deixem de transmitir aos alunos quais são os critérios que vocês estão analisando. em relação ao SIGA peço que você encaminhe esse questionamento para o e-mail da Proem para que eu possa consultar a DGA sobre a possibilidade ou não de fazer essa notificação. Ok. Tudo certo. Está certo. Quem levantou a mão primeiro foi o Ivanilton ou o André? O André. Diga André. Não, foi sem querer eu acho que eu apertei aqui, desculpa. Eu tinha já esclarecido. Obrigado. Perfeito. só por uma questão de ordem. Essa situação que o Bruno colocou não deveria ser passada em ata para apreciação do colegiado ou do conselho? Também. Porque na realidade eles estão propondo essa mudança de análise de aprovação em uma das disciplinas. Certo? Hoje, em todas as nossas disciplinas a questão de aprovação é por nota. então na realidade a questão dessa proposta primeiro tem que ver se ela é viável em vez de sistema acadêmico e segundo sendo viável a gente tem que trazer isso aqui para a aprovação. André Luiz Ivanilton quer falar ainda ou não? Não, eu só perguntei porque também nós temos mudança em relação ao TCC ao PPC do bacharelado em química mas eu não trouxe porque não deu tempo hábil para colocar Não, não, não é porque não é do PPC não ele está falando do TCC do trabalho de conclusão do curso. É, mas isso não tem que ser contemplado no PPC? A disciplina você está falando a modificação não, ela tem que ser modificada e sim ela tem que ser modificada no PPC tá? E tem que trazer para cá também essa questão da aprovação. Ok, só uma questão de... Então, Bruno você me encaminha Bruno, você me encaminha por favor tá? Essa modificação que vocês fizeram atualmente a ata de aprovação que foi feita em âmbito de NDE tá? Assim, de certa forma a outra modificação que vocês estão sugerindo é uma questão de tecnologia tecnologia de informação que eu tenho que verificar se ela é possível ou não tá? E aí a gente passa aqui. Sim, sim. Ok. André Luiz, que tem dois André Luiz estão um do lado do outro. Oi, oi. Oi, Cleio Nilson. Eu fui o relator do último regulamento de TCC e na época o que a gente queria aqui é que cada curso pudesse decidir sobre a orientação do seu TCC sem necessariamente ter que alterar o PPC. Para isso nós tivemos um prazo, um tempo porque a gente estava todos os cursos estavam em aprovação do PPC todo mundo teve um tempo para colocar se queria ou não essa opção no seu PPC. Então você ia dizer lá se você ia seguir o regulamento geral e integralmente e não ia colocar os detalhes no seu PPC ou se o contrário você ia ter outras possibilidades de TCC e ia incluir isso em regulamento próprio. Então o curso de física se eu não me engano eu acho que já fez alguma menção disso no passado e pode ser que eles só estejam comunicando é isso aí. Então pode ser que eles só estejam comunicando porque já fizeram a alteração no passado entendeu? Isso pode estar acontecendo. Entendi. Então só verifica isso para mim também tá Bruno? ver como que tá lá no PPC atual do seu curso como que tá essa menção como o André falou certo? E aí a gente faz a depressão. Sim, sim. Bom, pessoal são 15 horas e 33 minutos falei que ia ser bem breve nossa reunião agradeço a presença e a participação de todos certo? desejam todos todos fiquem bem se resguardem cuidem de quem vocês amem se cuidem por favor por favor gente assim eu sei que tá difícil pra todo mundo né? Eu sei que tá complicado pra todo mundo todo mundo mesmo né? mas desejo do fundo de coração fiquem todos bem desejo boas férias pra quem continua de férias tá? Descansem descansem bastante tá? Boas férias pra quem sai de férias quem não sai vai sair de férias como eu vou ficar por aí tá bom? Grande beijo grande abraço um abraço a todos fiquem com Deus tchau tchau um abraço a todos Clenilson muito obrigado por toda a atenção tá bom? se cuida aí meu caro falou um abraço um abraço um abraço